Muito obrigado, queridas companheiras, muito obrigado, queridos companheiros, pelo carinho da recepção, pela paciência, pelo espírito militante que move todos nós e que nos trouxe até aqui e que nos levará a uma grande vitória aqui no Rio Grande, no nosso país. Eu quero de todo o meu coração saudar o povo de São Leopoldo, eu estou em São Leopoldo com alegria, com muita disposição, quero cumprimentar os amigos e companheiros, companheiras das quatro regionais que compõem esta Assembleia Popular, a primeira das nove que nós vamos percorrer o Rio Grande do Sul, Vale do Sapateiro, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos e o Vale do Paranhama. Muito obrigado pela mobilização de cada um e cada uma que aqui está. Eu quero cumprimentar Paola Carvalho, que está junto com Jorge Branco e outros companheiros e companheiras coordenando nosso programa de governo. Quero saudar Dolores, presidente do PT de São Leopoldo. Em nome da Dolores, cumprimentar os demais partidos que compõem a nossa federação, o PT, o PCdoB e o PV. Vão ficar para a história do caminho que nós estamos percorrendo nessa mobilização. Então, eu cumprimento o Silvio Bittencourt, que é professor, que representou aqui a Unisinos, que nos trouxe claramente o papel do Polo de Tecnologia, que é coordenado aqui pela nossa universidade, junto com o poder público, junto com as entidades, junto com a indústria, junto com as empresas. Eu quero cumprimentar o Valmir Pisotti, que representou a indústria aqui de São Leopoldo, especialmente a indústria metal-mecânica. Mas sabemos que aqui também, nessa grande região, a indústria do couro calçadista tem uma potência extraordinária. Batista, a indústria, o couro calçadista, faz a sua parte. É competitiva a nível internacional, está fazendo mais exportação do que nunca, mas certamente eles esperam o que o Lula e que nós podemos oferecer. Que é condição do povo trabalhador comprar mais, poder consumir mais sapato, ir na loja e comprar um calçado novo para as crianças. Porque hoje, pessoal, as famílias, como disse o Lula, não estão se endividando para comprar um carro novo. As pessoas não estão se endividando para financiar uma viagem. As pessoas estão se endividando no supermercado, para fazer o rancho do mês. Dias atrás, eu fui no supermercado e a senhora que estava na minha frente, foi pagar e puxou do cartão e pediu para a moça do caixa do supermercado, eu posso financiar o meu rancho em quatro vezes? E a moça do caixa disse, apenas em três vezes. Aquela senhora que estava na minha frente, fez o seu rancho para um mês, ficou devendo os próximos três meses. E assim está a vida do nosso povo. As pessoas perderam o poder aquisitivo, estão comprando menos porque não têm dinheiro, porque a renda dos brasileiros é a pior dos últimos dez anos. Vocês sabiam disso, companheira? O IBGE começou a organizar o Índice da Renda dos Brasileiros lá em 2012, fazem dez anos. E é a primeira vez, Nelsinho, que a renda dos brasileiros caiu tanto como agora. Duzentos reais é a média que cada brasileiro perdeu da sua renda. Não é só pela inflação, não é só porque o custo de vida está mais alto, é o dinheiro que ele recebe por essa precarização do trabalho e por isso que o Lula está correto. Nós temos que revisar essa lei trabalhista, essa reforma que foi feita porque foi vendida uma ilusão para o povo, que era uma reforma para voltar o emprego e para as famílias melhorar a sua vida e a sua renda. A renda caiu duzentos reais cada uma, quem ganhava duzentos, quem ganhava mil e quinhentos, agora é mil e trezentos. Então, a melhor coisa para a indústria brasileira é nós voltar de novo o salário mínimo brasileiro ser valorizado acima da inflação, que as pessoas possam comprar mais, que a indústria fabrique mais, porque o empresário vai vender mais. Estou aqui, Vanazzi, perante companheiros e companheiras, nós estamos em casa aqui. É momento da gente reafirmar os nossos compromissos para que cada um de vocês seja uma voz do Edgar Preto, seja o testemunho do presidente Lula. E eu quero que vocês diguem ao povo da periferia, diguem para o pai e para a mãe, que estão preocupados com a comida para os seus filhos, para a sua família, ninguém vai mais passar fome nesse estado que produz tanto. Será possível, companheiros? Um estado que bate recorde de exportação de carne, bate recorde de exportação de alimentos, muito mais para matar a fome dos animais na China, sem se importar com quem está passando fome aqui. Nós queremos garantir, companheiras, a companheira que falou aqui das cozinhas comunitárias, uma das atividades que eu fiz hoje foi com o Guilherme Boulos. Esteve aqui para inaugurar, reinaugurar a cozinha comunitária da Zenha, que a Justiça Gaúcha despejou o movimento MTST, que tinha implementado uma cozinha fazendo comida para as pessoas, foram despejados. Agora eles reorganizaram e inauguraram hoje uma nova casa. E eu estava lá e, junto com o Boulos, nós comentávamos e nós reafirmávamos o nosso compromisso. O Lula é presidente, nós seremos governadores, nós botaremos centenas, se for preciso, milhares de cozinhas comunitárias espalhadas por esse Brasil e esse Rio Grande para matar a fome do nosso povo. Mas não é só comida, nós queremos resgatar a dignidade. Nós queremos que as pessoas tenham o direito de chegar no supermercado, pegar o seu cartão, pegar o seu dinheiro e pagar o seu rancho. O salário, ganho, frutos e empregos que nós voltaremos a construir. Estou aqui, companheiros e companheiras do movimento da luta pela moradia. Botei esse boné na minha cabeça não só para tirar retrato. É para reafirmar o meu compromisso que esse Rio Grande vai voltar a ter política pública para fazer habitação para quem precisa. Chega de ver o nosso povo morando debaixo da ponte. Chega de ver pais e mães num barraco nas praças públicas. Nós queremos que o Lula seja presidente da República não só para repetir o Minha Casa Minha Vida, é para fazer um programa mais ousado. É para a gente botar os trabalhadores morar perto do centro. Não é para empurrar lá nos fundos onde é que não tem transporte público. Eu quero garantir para os nossos agricultores, nosso povo do campo, que nós voltaremos a ter políticas públicas para produzir comida para quem precisar. E o maior comprador será o governo desse Estado. para a merenda escolar, para a comida para quem precisa, para os hospitais, para os institutos. 100% da comida que o governo compra pode ser da agricultura familiar. E eu estou comprometido até os fios de cabelo com essa pauta. Companheiros e companheiras, estou aqui para reafirmar o meu compromisso nos 13 pontos que a Paola passou. Os servidores do Rio Grande não podem mais ser tratados como adversários do Estado. Não há política pública efetiva se os servidores, os agentes do Estado, não se sentirem respeitados de receber o seu salário em dia e serem valorizados. Estamos aqui na Assembleia Popular. Eu fui instigado, Ari, pelos inúmeros convites e pedidos que me fizeram o Edgar, me diga o que que eu posso fazer. E nós decidimos, então, fazer essa organização. Quando eu levei a ideia para a nossa coordenação de campanha, a companheira ficou meio incrédulo. Será que vai funcionar? Será que as pessoas vêm? E eu contei um caos para os companheiros, eu relembrei o que vocês já ouviram o mestre Olívio Dutra falar várias vezes. Olívio conta que quando foi eleito prefeito em 88, ele, o PT e a Frente Popular de Porto Alegre tinham para eles que o maior problema, Miguel Rosseto, de Porto Alegre, dizia o Olívio, era, achavam eles, o transporte público. E toda a campanha foi feita em cima ou dando ênfase ao transporte público, que era sucateado, passagem muito cara e faltava linhas de ônibus. Olívio Dutra implementou o orçamento participativo. Porto Alegre foi reconhecida no mundo todo, depois do Rio Grande do Sul. E quando foram discutir com o povo, o problema do povo, que eles mais tinham reclamação, ou tinham mais urgência, era saneamento. E aí toda a administração, a máquina pública de Porto Alegre se voltou para resolver o saneamento nas periferias, nas vilas. E Porto Alegre foi reconhecida no mundo todo como a maior capital que mais teve investimento em saneamento. E nós viemos aprendendo de lá para cá. Além das assembleias populares, que é para montar apenas o programa de governo, que é para botar no papel o que eu assumo de compromisso para executar, nós estamos ensaiando a volta do orçamento participativo com todas as ferramentas que são possíveis hoje. Por isso, né, Paola, a nossa Decidim Povo, aqueles que quiserem contribuir com ideias, não só na Assembleia Popular, mas da sua casa, do celular, do computador, manda para Decidim Povo todas as suas demandas e ali nós vamos selecionando uma a uma. O Lula achou tão interessante, a Dilma fez uma propaganda para o Lula da nossa Decidim Povo e o Lula disse quando veio aqui, eu quero também aquela ferramenta que vocês estão usando aí da participação digital, da pela internet, que eu quero implementar para formar o programa de governo nosso. Então, pode ter demanda para o governo federal, porque nós vamos interligar o programa de governo do Edgar Preto, que tal, quando o presidente Lula é para fazer mais e é para fazer melhor. Eu não quero abusar do tempo de vocês, companheiros e companheiras, mas aqui nesta região, as nossas universidades comunitárias, nossos institutos federais, as nossas escolas técnicas serão fundamentais para constituir política pública para a gente desenvolver mais esta região, criar empregos de excelência, formar nossa gurizada, formar tecnicamente para ter uma mão de obra qualificada e ter um emprego decente, voltar a sonhar com um futuro melhor, porque nós vamos gerar muito mais emprego, salário mínimo valorizado, políticas públicas, o povo vivendo mais feliz. Por fim, nós precisamos de muito, mas nós não podemos deixar de ter coragem, persistência, ter ousadia e ter criatividade. companheiros e companheiras, se o fascista do Bolsonaro for reeleito, ele vai se sentir autorizado para fazer o que ele bem quiser. E uma pessoa do mal, ter autorização para fazer o que quiser é um perigo. Nós temos que derrotar o Bolsonaro, nós temos que mandar ele para o lixo da história, para que nunca mais esse país cometa o erro de eleger um ser que não tem as mínimas condições de estar à frente do nosso país. Vocês viram que agora o rapaz que não conhece o Rio Grande do Sul voltou como pré-candidato a governador. Quando me perguntaram qual é a sua opinião, qual é o teu sentimento do Eduardo Leite voltar com o seu nome como pré-candidato, eu disse esse rapaz não conhece o Rio Grande. Ele conhece mais a Europa do que o Rio Grande do Sul. Porque se ele conhecesse o Rio Grande, Vanás, eu tenho certeza que ele saberia que a palavra para nós tem um sentido. A palavra tem que ser cumprida, não podem mentir. E ele se caracterizou como o maior mentiroso que o sol do Rio Grande esquenta. Se o Eduardo Leite é um dos adversários, nós estamos bem de adversário. Se o Onix, o ministro ausente, que deixou o Rio Grande passar na pior seca dos últimos 70 anos, é um adversário forte, eu quero ele de adversário. Porque nós vamos massacrar nas urnas, nós vamos mandar a turma do Bolsonaro para o lugar que eles merecem. Companheiros e companheiras, nos ajude a formar o melhor plano de governo que um pré-candidato, logo mais um candidato pode ter. Nos ajude a fazer essa mobilização nas ruas e nas redes. Organize o time vencedor. Nós demos esse nome que é para cadastrar 15 mil mobilizadores do nosso time. E cada um vai mobilizar mais 100, ou 50, ou 20, dependendo da sua capacidade. Nós formaremos um exército para combater as fake news, para atacar e para nos defender. Para mobilizar esse Rio Grande de ponta a ponta. E aí, Vanaz, com os teus ensinamentos, nós vamos transformar o Rio Grande como esta cidade se transformou, num lugar bom, legal, onde o povo viva melhor e viva mais feliz. Companheiros e companheiras, está dado a largada a abertura das assembleias populares para esse Rio Grande. Logo mais um programa de governo e logo mais um governo que vai colocar essas ideias em prática. Muito obrigado, São Leopoldo e as quatro regiões que acolheram a primeira assembleia popular do próximo governo do Edegar Preto e do povo trabalhador. Um abraço, gente! Uma vitória com o Edegar Preto, o nosso próximo governador. Muito obrigado a todos e todas que fizeram história na primeira assembleia popular do plano de governo. Uma boa noite a todos e todas do Brasil e do mundo e do multiverso. Um abraço! 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 Um abraço!